BB a partir de seis meses já, já vão poder ser vacinados contra a Covid. O FDA norte-americano liberou essa vacinação, os primeiros órgãos do mundo liberando, muito provavelmente todo o resto do mundo vai seguir essa recomendação. Os órgãos de saúde e de liberação norte-americano são os mais fortes do mundo, mais organizados, bastante respeitados, né? A maioria dos trajes das pesquisas médicas ainda são feitas nos Estados Unidos, né? Seguido logo depois da China, né? E alguns países da Europa também publicam bastante. E costuma ser bem respeitado e bem conceituado. Então, FDA liberando a partir de seis meses a vacinação, junto com o CDC norte-americano, ainda falta a última assinatura pra começar mesmo na prática, mas o governo já anunciou que vai ser ainda esse mês, né? Provavelmente o mundo todo vai seguir. Lembrando, eles sempre deram essa recomendação, continuam falando, e aqui no Brasil deve seguir a mesma coisa, como facultativo, quem quiser vai e vacina a sua criança, mas ele mostra que do ponto de vista científico e estatístico, é significante e relevante vacinar seu filho a partir dos seis meses de idade contra a Covid-19. Essa vacina é segura e eficaz, as que eles estão liberando é da fase e da moderna, né? A moderna tem no Brasil, a fase já tem. Eu acredito que o governo brasileiro vai seguir as mesmas recomendações. Lembrando que agora já tem uma mudança, né? Que o governo permite a iniciativa privada comprar as vacinas e aplicar. Eu acho que pra essa população vai ter um impacto grande, né? Muitos dos pais das crianças e tal, vão ouvir muitos que os pediatras estão falando e tal, e os pediatras brasileiros, igual os americanos e tudo, vão recomendar sim vacinar, não tenho dúvida nenhuma. O seu filho, a partir dos seis meses de idade, protegendo. Ah, é raro que o criança pega de forma grave. Verdade. Mas pegam. E pegam de forma significante. E, proporcionalmente, esse risco versus o benefício tem sido gritante o benefício da vacinação. Inclusive pra bebezinho, a partir dos seis meses de idade. Se você não é bebezinho, se você é grandão e não se vacinou, vai lá se vacinar, né? Se você tem seu filho, analisa, veja com calma, mas a tendência é essa mesmo. E, cientificamente, a informação, as evidências, tudo, mostram que sim, vai proteger seu filho. Espero que tenha ajudado. Abraço. Abraço.